Agradecer a presença de vocês. A gente, em reunião com o César, com o pessoal da organização do Projeto Cidade da Música, a gente achou importante fazer esse evento, mesmo que ele fosse meio de última hora, e chamando vocês assim apressadamente, talvez não tivesse muitas pessoas, mas porque o projeto tem uma pegada turística, uma pegada para fora de São João, não só aqui dentro. Falar do Cidade da Música, do evento que nós vamos fazer, fazer esse lançamento, que tem essa cobertura de vocês, da imprensa, do Marcelo, da Garbosa, do Paulo Azevedo aqui, e que vai depois estar levando isso para a região e para fora, no caso do Paulo, para fora, inclusive, da região, através da internet, o material que a gente vai colher daqui também para divulgar, para a gente é importante porque o projeto, esse ano, traz um evento. O Cidade da Música, nos outros anos anteriores, não vou falar tudo aqui, vai ser muito rápido, mas vocês lembram que a gente teve um ano que o projeto Cidade da Música fez ações ao longo do ano, teve algumas ações emergenciais, de lives, teve outras que foram de cursos, de workshops ao longo de algum tempo, e esse ano a gente fez a opção por um evento grande, que esse evento pudesse dar uma, jogar a marca, Cidade da Música, o nome para fora e tentar atingir a nível estadual e federal. Isso trazendo um nome nacional. Hã? Vários nomes, nacionais e internacionais. É, o César está falando, são vários nomes nacionais e internacionais, mas tem um nome que é super internacional, que é o Hamilton de Holanda, que é um grande músico do bandolim, é o cara que tocou na abertura da Olimpíadas, lá no Maracanã, para o mundo inteiro, é aquele bandolinista que estava tocando lá, e hoje ele toca, você pega a agenda dele, está em Israel, está no Japão, está na França, está nos Estados Unidos, e aqui no Brasil roda todos os festivais, então ele é muito conhecido, então vai dar uma visibilidade grande para a nossa cidade e para o nosso projeto, para o Cidade da Música. E além dele, vai ter outros artistas, terão outros artistas de nome nacional e internacional também, num evento que a gente vai fazer aqui na estação, em junho. É, Juarez Moreira, um grande violonista, compositor mineiro, um grande acordeonista, que é o Toninho Ferraguti, que é um outro grande músico, já gravou com todo mundo, muito conhecido. Às vezes a gente não conhece tanto, né, um ou outro aí não conheça, esses nomes, que são nomes que rodam no meio dos músicos, da música. Exatamente, tem esse potencial de um nicho, de um público, que eu acho que, assim, uma das características do turismo, inclusive de cidade interior, como a nossa, é essa coisa mais nichada, de trazer pessoas setorizadas em vários eventos, vamos supor, ao longo dos anos, esse evento é um que vai ajudar a trazer um tipo de público, um tipo de presença aqui, que conhece, que gosta. Além disso, nós estamos aqui com a parceria, já, na verdade, quem encampa muito esse projeto aqui em São João é o Polo, é a Agência de Desenvolvimento da Zona da Mata de Cinema, de Audiovisual aqui de Cataguase, que é o César, o grande mentor, vamos dizer, de tudo isso. E com isso, com o Polo Audiovisual, traz também nomes, traz pessoas ligadas ao cinema também, que é uma outra área, um outro tipo de público, que a gente também não tem muita proximidade com isso, algumas pessoas, eu particularmente não tenho, mas a gente sabe da importância, a gente vai ter essas pessoas circulando aqui durante o evento e vendo a nossa cidade e isso potencializando também para o futuro outros projetos que virão. Então, nós estamos trazendo vocês aqui para anunciar esse evento que nós vamos fazer em junho, chama Festival Cidade da Música, que neste ano traz, além do festival que vai rolar cinco dias aqui na cidade, com música, com cinema, além disso, tem um prêmio que este ano o festival traz especialmente, chama Prêmio Cidade da Música, vai premiar músicos, tecnicamente falando, sete mil reais para um melhor instrumentista, quer que faz a apresentação? Vamos na apresentação? Então, joga ali, Juninho. Os nomes mais nacionais falando é o Hamilton de Holanda, Toninho Ferragutti, Joares Moreira, e o Gleison Túlio vai tocar nos dois dias do festival, fechando a noite para um público mais jovem e tal. Essas são as atrações principais do festival. Próximo, Juninho. Aí, além daqueles artistas de renome nacional, aqui uns outros, menos importante, Ricardo Taboraí, os Ceresteiros, o Roginho, o Felipe, a Thailes, daqui de Cataguase, o Jonathan, nosso professor de violino aqui da nossa orquestra, o Serginho Pavanelli com o grupo dele, aqui músicos da região, o Dudu Viana, Breno Mendonça, passando, Juninho. Além desses artistas, a gente vai ter ainda o Melhor Instrumentista, que vai ser premiado com 7 mil reais, o Grupo Melhor Instrumental, o Melhor Grupo Instrumental, recebe um valor de 7 mil reais, e esses dois grupos, tanto o Melhor Instrumentista quanto o Melhor Grupo, vai se apresentar no festival, vai ser uma das atrações do festival. Jovem Instrumentista, um prêmio de 3 mil reais para o Jovem Instrumentista. E dois de talento local, 1.500 reais para musicistas, músicos aqui da cidade, de São João de Pomoceno, na faixa etária de adolescente, de 12 a 18 anos. Lá no Jovem, de 19 a 29, 30 anos, né, César, que está no edital, 29 anos. Então, esses são os prêmios. Depois eu ia até pedir o César para falar um pouco do porquê dessa veia instrumental, porque, na verdade, isso é uma coisa que o César trouxe numa reunião, que eu me recordo muito bem, que ele achava que a gente deveria dar uma pegada para o instrumental. Por causa de um certo histórico, né, os músicos, alguns grandes nomes daqui da cidade, se destacam no instrumento mesmo, são pessoas que, quando a gente vê, por exemplo, o Emerson Nogueira mesmo, que é um cara que despontou. Mas a gente sabe que ele despontou porque um dia ele estudou muito e passou horas dedicando tanto ao violão quanto ao que ele faz cantando. Essa dedicação que a gente precisa de cada músico que está começando na cidade, pequenininho, dos meninos que estão estudando música aqui, para ter uma capacidade de um dia participar, por exemplo, de uma trilha sonora de um filme, que é a grande oportunidade que nós temos aqui na região e uma grande demanda que está aí que o César vai colocar de recursos, de valores que estão sendo investidos hoje em grandes filmes que estão rodando aqui na nossa região, mas toda a parte audiovisual, toda a parte de áudio, de trilha sonora, não é feita aqui na região. É deixado aqui na região já um grande recurso para a parte de logística, de quem está trabalhando nos filmes. Vocês sabem que, quando fala de filme de cinema, as bolinhas vão... São muitas milhões que a gente está falando. Muitos milhões têm sido deixados já na região, aqui, graças ao trabalho do Polo, audiovisual da Zona da Mar, mas a parte de áudio, praticamente zero. Está ficando aqui. Não tem trilha sonora feita aqui, não tem captação de áudio feita por profissionais da região, não tem efeitos sonoros feitos por nós aqui, e é isso que eles enxergaram, mas precisa de capacidade, precisa de execução profissional, e é isso que o César propôs. Por que não? Vamos dar essa pegada, incentivar a molecada a estudar bastante, a ser bons profissionais. Então, por isso, essa questão do prêmio instrumental, que tem local, só para aqui São João, mas também os artistas de São João vão poder estar disputando o instrumental, o nacional, o melhor grupo instrumental, o melhor instrumentista, porque a gente tem músicos nessa área aí, trabalhando. depois, passando Juninho, ao longo do festival, nós vamos estar rodando filmes, que o César vai falar mais, que tem a ver com a questão de músicos, gravados, por exemplo, um dos filmes que vai rodar, o Nada Será Como Antes, que conta a história do Clube da Esquina, vai estar rodando aqui ao longo do festival, durante os cinco dias do festival. Essas imagens são meramente ilustrativas, para dizer que vai ter uma praça de alimentação, também, que a gente pretende que essa praça seja uma praça legal, de alimentação aqui, para o evento ficar um evento bacana, com música, com gastronomia, com cinema, com muita gente aí, na cidade. Aí, morreu, é só isso aí mesmo, Juninho? Ah, tá. E aí, são a Associação Neném Itaboraí, que é a proponente do projeto. Hoje, o Cleverson Cabral não pode estar conosco aqui, que é o presidente da associação. Está passando aí, um periodozinho aí, alguma dificuldade na parte de saúde, não pode estar conosco. Cleverson Cabral, ali, Governo do Estado de Minas, porque é a lei de incentivo, captação na Energia, que é a patrocinadora, graças ao apoio que a gente tem hoje do César e do pessoal do Polo, que aqui não dá pra enxergar a logo aqui, é do Polo, que, na verdade, faz essa intermediação, tem trazido para nós, para cá, para a cidade, esse recurso, via Energiza, com o projeto aprovado. Num outro projeto que a gente fez no ano anterior, foi com a Associação Música no Interior, porque também é uma exigência que eles fazem de fomentar localmente as associações, o trabalho feito na cidade, então essa é a proposta deles, esse ano na Neném Taboraí. O SEBRAE está aqui, o Marco Antônio, existe um trabalho, eu falei do Festival de Música, que vai estar acontecendo, falei um pouco dos filmes, mas tem um trabalho de capacitação, um trabalho que vai rodar também de workshop, de oficinas, que o SEBRAE vai estar presente conosco também, capacitando os músicos, artistas, etc. Com o patrocínio da Lei de Centro, e nós temos aqui o apoio da Prefeitura Municipal. E eu queria até, depois de ter aberto aqui, agradecer a todo mundo, eu vou até dar o espaço aqui para o César, e queria chamar o representante da Prefeitura, dar lugar aqui para o Hernandes também, para o César, e sai fora daqui. Nós estamos, eu estou aqui representando o polo audiovisual da Zona da Mata, mas a gente está trabalhando já desde 2019, 20, não é Ricardo? Desde a pandemia, um ano antes da pandemia, aí entrou a pandemia. Cadê o Marco? O Marco também está com a gente aqui. Eu estava te procurando. Junto com o SEBRAE, os parceiros especialmente do Polo Audiovisual, das prefeituras da região, que é um arranjo na região, em torno do polo audiovisual, mas desde esse período, a gente já acompanha aqui há muitos anos o trabalho que vocês vêm fazendo no setor musical, já se vão aí 20 anos, vamos dizer assim, de um trabalho muito intenso, de um grupo de músicos, instrumentistas, cantores que têm projeção regional, nacional e até internacional. Então, para nós, do ponto de vista do polo, a gente sempre olhou para São João com muito carinho, por conta de entender essa força, essa pulsação criativa e profissional que vem se desenvolvendo na cidade e na região, que acaba ajudando muito a região. Todo mundo tem referência, os músicos da região, na Zona da Mata, têm muita referência em São João do Ipomoceno, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Então, esse programa, Cidade da Música, ele nasce em 2020, como o Ricardo falou, e a gente enfrentou a pandemia, enfrentou uma série de situações que a gente passou nos últimos períodos, mas conseguimos, né, superar todas as adversidades que o Brasil viveu também. E, esse ano, o ano passado, a gente achou que era importante ter um grande evento, que pudesse entrar no calendário da cidade, que pudesse fazer parte do calendário da cidade, daqui para frente, tomar o xalá, que nós vamos conseguir fazer isso. E o festival foi a primeira ideia, além de fazer, continuar fazendo todo o trabalho que já é feito aqui pelas organizações, pela prefeitura, por todos os parceiros, mas o festival é a primeira, a primeira realização deste festival Cidade da Música, né? A gente já fez, timidamente, eu e o Aldo carregando as caixas ali fora e fizemos Cidade da Música bem tinhando. Então, sei que vocês têm histórico, né? Mas, assim, e rapidamente a gente conseguiu fazer um projeto, estão contando com parceiros, com o governo do Estado, Secretaria de Estado da Cultura, e, especialmente, através da Lei de Científico e a Cultura, com o Grupo Energiza, patrocinando, sendo o patrocinador principal do festival. E a gente apostou muito nisso que o Ricardo já iniciou, falando, que impressiona muito a gente a qualidade dos músicos, dos instrumentistas, que tem na cidade, e que se formaram aqui ao longo do tempo. E também procurando entender também o posicionamento desse festival no mercado audiovisual, no mercado de música brasileiro. Acho que a gente queria fazer aqui uma coisa que fosse, que tivesse um diferencial, que tivesse um posicionamento da cidade. Então, assim, nós temos muitos festivais, inclusive a cidade tem um festival de música, de canto, o Canto de São João é uma coisa maravilhosa. A gente chegou até a cogitar com vocês a possibilidade de vocês, de apoiar o outro festival já existente e não fazer um. Mas você mesmo levantou a bola. A gente acha que o Canto de São João já é uma tradição histórica, uma referência para muitos trabalhadores do setor museu, muitos artistas, nacionalmente e na região. Então, a gente achava que um festival que viesse um pouco a somar com o que já existe, com o Canto de São João, mas que pudesse aprofundar essa linha de profissionalização e de diferenciação dos festivais na região e no Brasil. Então, por isso, a escolha do instrumental também, um foco na música instrumental, valorizando, reconhecendo esse profissionalismo dos músicos locais, da especialização que a gente vê, que a gente percebe o performance, o esforço dos músicos e dos artistas locais em se formar, de fato, em se qualificar em vários instrumentos. Então, isso, para a gente, é um diferencial. É um diferencial muito grande. Tem os estudos que aqui tem, além do Emerson Nogueira, mas de vários outros estúdios, os profissionais que estão atuando na cidade, outros que estão em outros lugares, Belo Horizonte, São Paulo e até em outros lugares. Então, assim, acho que lançar o festival com essa característica, fortalecendo a criação e a participação do músico instrumentista, que é uma base vigorosa, né, Aldo, da qualidade. Eu acho que isso vai fazer, com certeza, vai fazer a diferença. Então, em função dessa ideia, a gente ainda vai juntando uma programação que caminhasse para isso. E o prêmio também vem nesse sentido, né? E tudo isso junto com a retomada das políticas públicas. Nós estamos falando de tudo que é possível que nós fizemos nesses últimos dez anos na Zona da Mata, a partir de Cataguas, no Polo Audiovisual e mesmo aqui, foi em função das políticas públicas, né? O papel das leis de incentivo, dos fundos, das empresas articuladas com os programas de fomento, o fundo setorial do Audiovisual, tudo isso em função dessa grande retomada das políticas públicas, né? E a gente está vendo aí essa grande possibilidade. Acabamos de ter o resultado aí da lei Paulo Gustavo, que foi uma batalha para a gente não perder um recurso nacional do setor audiovisual, do fundo de cultura, que quase foi sequestrado, né? Infelizmente, por pouco, ele seria sequestrado para pagar dívida de governos. E a gente conseguiu mantê-lo na Aldir Blanc, que vai retomar esse ano, vai ficar anual. A Aldir Blanc é uma lei agora anual, né? Que vai sair, inclusive, esse ano, uma nova edição. e a lei Paulo Gustavo, que é um recurso único, mas super relevante, são 5 bilhões de reais no mercado audiovisual brasileiro. Agora, neste momento, sendo aplicado, somente em Minas Gerais, 180 milhões, né? E a gente, num levantamento muito rápido, mas já bem qualificado, a gente já identificou algo em torno de 34 milhões de reais só na Zona da Mata de Minas Gerais. Em torno de uns 38 projetos aprovados de vários formatos, desde formato livre, videoclipes musicais e grandes produções, documentários, projetos de desenvolvimento de roteiro para futuro, mas, rapidamente, nos últimos dois meses, a gente já conseguiu fechar a parceria com mais de oito projetos, inclusive, não só de produtoras mineiras, mas produtora de São Paulo, produtora do Rio de Janeiro, e esse recurso, esses recursos já estão em caixa das produtoras que ganharam esse digital, né? Infelizmente, alguns estão suplentes, a gente está torcendo que Detone, ainda vai ter uma chamada de suplentes, parece que tem 30 milhões de reais que não foram utilizados no Estado pelas prefeituras municipais, e até, então, provavelmente vai ter uma chamada, uma segunda chamada aí, mas o que a gente já rapidamente viu é que nós vamos ter uma demanda muito grande, muita produção na região, não só na região, estão falando em 400 títulos no Brasil. Geraldo, o Brasil até 2019 fazia 180 filmes, 200 filmes, depois veio pandemia, mas o problema que nós vivemos no governo anterior, com as políticas públicas, sobretudo de cultura, nós estamos voltando ao patamar de 2019 em 2024, só que nós estamos dobrando o que a gente fazia em 2019, esse ano vão ser realizados no Brasil 400, o número é mais ou menos em torno de 400 grandes produções no Brasil, o que isso significa? Aquecimento da economia da indústria audiovisual, significa que vai faltar gente para trabalhar, é um bom problema, você ter vagas, você ter demanda para vagas para ocupação, para postos de trabalho, então tem uma corrida hoje no Brasil gigante, nesses próximos meses de qualificação profissional, de buscar identificar profissionais no Brasil inteiro, porque esses filmes vão ser realizados no Brasil inteiro, e nós estamos trazendo para cá essa demanda, se vai trazer essa demanda, é uma grande, nós estamos há alguns anos repetindo esse propósito, a demanda vai estar aqui, então é uma grande oportunidade para a gente trabalhar e trazer essa demanda, aproximar essa demanda do setor que trabalha com música, com produção musical, para atender a demanda desses filmes, então isso é uma coisa real, então o mercado vai estar atuando aqui na região, então é acionar esse mercado, se preparar para entrar nesse mercado, e a gente fazer um trabalho de mediação com essas empresas, com essas produtoras, com esses cineastas, para a gente de fato poder entrar e atender essa demanda, porque é possível a gente trabalhar e atender essa demanda da trilha sonora, da produção de efeitos de design de som, de efeitos de som, de áudio, que eu acho que nós temos aqui profissionais muito qualificados que estão prontos para entrar nesse mercado, então isso é uma realidade hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, então o festival vem numa boa hora, esse prêmio vem numa boa hora, porque eu acho que vai dar visibilidade para o festival, vai dar visibilidade e oportunidades para esses músicos que vão ser premiados, nós tivemos cuidado de fazer as várias faixas etárias para poder valorizar os entrantes, os que estão chegando, os jovens, adolescentes que estão em locais que estão emergindo, aqueles que já estão no meio do caminho se profissionalizando e os profissionais também, então por isso também a gente reservou um recurso razoável para essa premiação, comparado a outros festivais, parece que é bem bom, é bem legal, é bem bom, é mais do que o BDMG instrumental, que hoje paga uns 5 mil, nós estamos pagando 7 mil. É até ruim falar isso aqui, mas infelizmente foi anunciado semana passada o fim do BDMG Cultural, infelizmente o governo do estado está acabando com o BDMG Cultural, então assim a gente tem que entrar, é uma oportunidade também em São João, vai aparecer no momento de que também como uma alternativa para poder poder valorizar a música de qualidade produzida em Minas Gerais pelos músicos de Minas Gerais, então nós temos uma oportunidade em São João com esse festival, com esse prêmio, com esse campo que se abre, com esse novo cenário, é muito oportuno e tenho certeza que a gente tem um cenário, um futuro bem promissor se a gente souber aproveitá-lo. Então por isso a gente está trazendo uma mostra também audiovisual com alguns filmes que tratam a relação do audiovisual com a música de alguns realizadores que estão trabalhando essa perspectiva da música no cinema, da música não só documentário, não só documentar a vida de um músico de uma banda, mas também a relação da música com o cinema, nós vamos fazer um fórum para também discutir essa questão da relação da música com o audiovisual, não só o cinema, no sentido mais amplo, vamos falar de educação, que está sendo, já acabei de falar com o prefeito agora aqui, está vindo para cá o Instituto Federal, o IF, uma conquista da cidade, quer dizer, é uma oportunidade de discutir com o Instituto Federal um foco nessa relação música e audiovisual, uma graduação, uma qualificação profissional, está aqui o Sebrae, o Marco, acho que o Marco vai falar um pouco disso, é oportunidade também do sistema S, especialmente se é o Sebrae, nos apoiar nessa qualificação, nessa capacitação profissional dessa relação dos músicos com o audiovisual e não só para o audiovisual, mas para a própria carreira musical, que eu acho que esse é o objetivo principal, fortalecer o setor musical, mas também abrir novos caminhos para os trabalhadores, para os técnicos, para os profissionais, para os artistas, para os músicos que atuam no setor musical. Então, assim, no geral, o festival também vai trazer uma amostra do audiovisual, um fórum, um encontro de especialistas, tendências de mercado, para onde caminha esse futuro promissor que a gente já não está falando que é uma promessa, já é uma realidade. se a gente souber enxergar essa realidade e atuar nela, eu tenho certeza que a gente vai ter, o festival vai cumprir um papel muito importante nesse momento. Então, no geral, era isso. Acho que eu não esqueci nada, não deu uma fala antes de eu ter, o Ricardo já tinha anunciado bem a característica do festival. Vou passar para o Marco, não é? Pode ser, Marco? Pode ser para o Marco? A participação do Sebrae, que vai ser fundamental nesse momento, que já está com a gente desde o início também. Para falar sobre a parte da cultura, sobre a parte da música, a gente tem que voltar um pouco no passado. Em 2007, quando nós iniciamos dentro do Sebrae as proposições de trabalharmos a cultura em si, nas suas várias vertentes, nos seus vários canais, se perguntou muito do porquê do Sebrae dentro da cultura. Porque o Sebrae já começava a entender que a cultura em todos os seus segmentos era uma forma de se pensar na profissionalização, na formação de profissionais que pudessem levar as suas atividades culturais como um empreendimento. então nós já tínhamos dado início desde 2007 e a partir daí nós consolidamos uma parceria junto com o Polo Audiovisual que naquela época ainda era bem embrionário, estava se pensando em quais os segmentos que a gente trabalharia dentro da cultura e posteriormente dentro de uma agenda que foi construída nós focamos dentro da economia criativa, dentro do audiovisual e o Sebrae começou a participar ativamente em parceria com a Cataguase e região trabalhando nos diversos setores da economia criativa. E para nós foi extremamente satisfatório por quê? Porque nós iniciamos de um T0 onde nós identificamos que praticamente não existia profissionais agentes culturais que eram formalizados. Praticamente todos eram informais e nós começamos a trabalhar essa questão da conscientização do empreendedorismo trabalhar essa questão da importância da formalização da capacitação de gestão entendendo que era um negócio esses empreendedores dentro desse papel dessa cadeia da economia criativa e uma economia que a gente já percebia que ela crescia acima da média da economia convencional e isso tudo fez com que realmente o Sebrae entendesse que estava no caminho certo e nós ao longo dos anos fomos entendendo e conhecendo algumas vertentes aonde nós fomos apoiando. Coincidiu com o andar dos anos da gente também chegar até São João e eu como sendo e aí quando do início do projeto Cidade da Música aquela coisa toda nós entramos também numa parceria aonde nós fizemos um trabalho de capacitação de oficinas técnicas nos vários setores dessa cadeia e aí a gente entende que temos que continuar porque é um segmento extremamente promissor São João é como sendo uma cidade que tem esse cunho cultural dentro da música de uma forma muito consolidada e para nós realmente é uma situação que a gente entende que nós temos que ser parceiro nessa proposição entre tantas outras e aí nós estamos dentro de um caminho aonde nós vamos dentro dessa parceria se possível fazemos o máximo de capacitações técnicas para que a gente possa realmente fortalecer esse segmento e fazendo com que o agente cultural do setor da música entenda que ele é um empreendedor que ele tem que gerar negócio e ele tem que fazer daquilo realmente uma condição de sustentação sua como empreendedor então César ou Ricardo é mais ou menos dentro dessa linha que nós vamos estar aí com certeza também atenderemos outras parcerias outros viés que vier dentro do programa dentro do projeto e a gente tem uma convicção de que esse ano nós vamos ter bons resultados obrigado César só dá um dois números aqui para nós quanto fica para rodar um filme um filme mais ou menos gira em torno de quantos milhões para geralmente uma produção uma produção audiovisual média brasileira de longa metragem é 5 milhões desse número você já disse uma vez que 30% desse valor é no áudio não a gente imagina que algo em torno disso envolvendo a pós-produção finalização captação captação de áudio o design de som o cinema não se faz sem áudio e a dramaturgia do cinema não se conduz sem a presença do som as coisas estão interligadas se vocês escutarem um filme assistirem um filme o quanto o áudio faz parte da própria dramaturgia e do roteiro do filme então é muito importante fazendo essa pergunta só para dar uma noção da oportunidade que está aqui na porta vocês trazem aqui para rodar filmes aqui na região via polo com patrocínio da Energiza cerca de quantos milhões tem rodado aqui na região nos últimos 10 anos até 2019 depois teve a pandemia mas até 2019 nós rodamos 30 grandes produções na região nesses montantes desses 30 grandes produções dessas 30 filmes deve ter algo em torno de incentivo fiscal da região com patrocínio da Energiza a gente mobilizou algo em torno de 12 milhões e as produtoras trouxeram mais 50 milhões então nós estamos falando de 60 milhões de reais que movimenta a contratação do setor audiovisual sem falar da economia do que impacta a economia da região então segundo o próprio Sebrae esse impacto pode chegar ao dobro dobrar de 60 milhões para 120 milhões na economia do Brasil geralmente a forma isso estou falando só das ondas ondas e desse modelo de trabalho que vocês fazem que estou querendo só expor para o pessoal entender geralmente quando vocês trazem vocês tem uma certa contrapartida uma exigência desses filmes dessas produtoras de uma contrapartida de que o serviço seja prestado por agentes locais por aqui e aí o que acontece você já fez isso e já provocou a gente no momento assim eu preciso de uma trilha sonora para o filme tal e nós temos aqui em São João hoje alguém capaz de produzir uma trilha sonora nós temos estúdio nós temos artistas porque não estou falando eu não tenho capacidade o Ricardo que apesar de ser músico eu nunca fiz um filme uma trilha para um filme inteiro para um longo mas uma hora nós vamos fazer mas nós não estamos pensando aqui nós estamos pensando em uma oportunidade que está aqui na nossa porta que tem muitos músicos muitas pessoas aqui que a gente espera que agarrem essa oportunidade e a gente crie e você Sebrae ajude a gente a construir isso a entrar nesse mercado vocês nos ajudem nós estamos vendo uma esperança em vocês de ajudarmos nisso porque hoje nós não estamos ainda nesse mercado nós vamos fazer uma oficina um workshop no festival exatamente com essa pegada inclusive de um músico conhecido de todos vocês aqui da região que nós estamos fechando que é o Dudu Viana o Dudu Viana já está empreendendo nessa área trabalha na Globo hoje hoje trabalha para muita gente internacional é um exemplo de que alguém começou há pouco tempo com a qualidade do Dudu que vocês conhecem vocês já tocam com ele aqui mas a gente já pode anunciar a gente aqui se eu já melhor um pouquinho que ele então exatamente então ótimo qualidade tudo começou com você o Dudu você está escutando aí Dudu o Dudu está vendo ainda então olha só está puxando para cima é isso mesmo a régua tem que ser alta então assim nós vamos fazer uma oficina aqui primeira oficina durante o festival nós vamos trazer outras eu acho que nós nós temos oportunidades aí que vão ter que ser acionadas então o mercado vai estar na região é uma oportunidade da gente conversar com o mercado e falar nós podemos oferecer esse serviço também então todo mundo vem para cá vai ok vir para cá tem impacto na economia tem impacto na logística tem impacto no transporte no hotel na alimentação mas tem outros tantos impactos que a gente não vê porque uma é isso que você falou o nosso trabalho é exatamente coordenar com a produtora com a empresa que aqui vem trabalhar essa contratação local e quanto mais a gente tiver capacidade de ofertar para essa empresa para essas empresas melhor para a economia da região e para os profissionais e artistas locais então essa esse é um jogo que a gente já faz já faz e agora vamos ter uma oportunidade muito maior ainda porque se a gente fez 30 filmes em 10 anos 9 anos nós estamos agora com 38 produções nos próximos 2 anos na região 38 não é assim é o mesmo praticamente o mesmo número do que a gente fez em 10 então assim temos aí uma grande oportunidade para muita gente em várias áreas de todo tipo de toda a cadeia produtiva do audiovisual quem vê o filme acha só vê o filme o que tem atrás da tela ali são centenas de profissionais que vai desde o maquinista eletricista carpinteiro pintor cabeleireiro maquiador centenas de profissionais além dos artistas além do pessoal do vídeo técnico eletricista maquinista é muita gente trabalhando então é oportunidade para muita gente e eu acho que o festival vai um pouco expor essas oportunidades e a gente vai trazer profissionais do Brasil aqui também para dizer a sua experiência como é que entrou como é que se formou como é que e também a possibilidade do próprio audiovisual montei uma mostra audiovisual com filmes que estão fazendo sucesso hoje no Brasil por exemplo o último lançamento do Clube da Esquina do Nada Será Como Antes que está um sucesso no Brasil está um sucesso uma produção da história inclusive vamos ter um representante aqui para a gente ter mais um podemos dizer que o o Juá o Juarez Moreira é né membro do Clube da Esquina o Toninho viria mas quem sabe o ano que vem ele está com a gente mas está aqui o Juarez Moreira que é um representante também um músico internacional de referência internacional de altíssimo nível né além de do da presença do 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 Hamilton né e dos músicos locais né que vão estar aqui abrilhantando com a qualidade tão maior ou parecida com esses que nós estamos fazendo do Estado e do Brasil então é de fato um festival que a gente pretende colocar no cenário nacional eu acho que a gente tem que ter essa essa dimensão é um festival que vai impactar a região vai mas é um festival para ter marca nacional então e o ano que vem a gente crescer e os próximos anos a gente crescer temos temos oportunidade para isso e a gente acho que a gente começa bem né esse ano né né agora tem que falar vocês né os músicos locais a Aldo pessoal a associação Itaboraí que está com a gente Neném Itaboraí que está com a gente né há uma expectativa muito alta do Instituto Novo que a Energiza criou agora né Instituto Energiza e a própria Energiza no ano que vem ela está fazendo 120 anos então ela vai estar de olho em todas as as grandes ações aqui na região para fortalecer ainda mais o papel dela na região então acho que nós temos grandes oportunidades né então é aqui prefeitura e aqui o músico da cidade vamos falar assim né embora a gente faz parte do dentro do projeto também então a gente está em três lugares mas agora eu vou falar como músico o que vai acontecer aqui é uma é uma referência que está sendo trazida de grandes artistas mesmo é uma oportunidade para o artista local estar presenciando eu já vi o show do Hamilton de Holanda de perto ele tocou na minha formatura na bituca é impressionante né a gente que é apaixonado com música instrumental que corre atrás disso que quer fazer que estuda música você chegar num nível do Hamilton de Holanda é uma coisa de dedicação de vida então você ter esse cara tocando aqui na estação do lado de fora aqui você vai a pessoa vai ter músico local vai ter oportunidade de ver ele a poucos metros e assim é um cara de um carisma enorme é um cara de uma humanidade muito grande é muito interessante falar isso porque diferente do do artista às vezes nacional famoso mídia e tudo não esses caras são super simples super humanos então eles são referências mesmo então a gente vai ter isso aqui a gente vai estar oportunizando as pessoas que estão começando com o melhor instrumentista o jovem instrumentista isso é interessante no ponto de vista de alguém da cidade poder participar disso alguém de repente que não poderia estar se deslocando para um outro lugar incentivar mesmo é garantir as gerações então a gente tem essa parte da referência para o músico local isso é fundamental a cidade ser colocada no mapa com um festival desse tamanho o canto São João já foi citado aqui como um festival regional e que já está ganhando um corpo grande mesmo e a gente já teve aqui presença de vamos dizer assim de candidatos que participam de grandes festivais nacionais e esses caras estarem competindo com pessoas da cidade de igual para igual a gente pode dizer que a gente tem qualidade então porque se a gente teve um terceiro lugar um primeiro lugar local num festival que tinha pessoas de Niterói pessoas que já que eram chamadas antigamente de papas festivais a gente teve isso já no canto São João isso mostra afirma o que o César acabou de dizer da questão da qualidade da cidade mas a gente tem que estar como agora prefeitura como gestão apoiando uma iniciativa dessa uma iniciativa dessa do Polo Audiovisual da Neném Itaboraí que busca a parceria do Sebrae se isso acontecesse mais vezes a economia da cidade a economia criativa da cidade obviamente a economia da cidade o comércio o turismo teria um outro patamar porque quando você começa a falar de um festival desse tamanho acontecendo anualmente você bota um evento grande se esse tipo de situação de iniciativa de empreendedores mesmo se isso fosse uma realidade maior porque o projeto seria uma é isso que a gente está chegando é isso que a gente quer que esse projeto sirva de exemplo mesmo a gente pode vamos dizer assim que é para ser copiado gente é uma iniciativa para ser copiada em outras áreas ou na mesma área na verdade a marca cidade da música desde quando o projeto começou que a gente está lá é uma marca que é de todo mundo na verdade a gente trouxe quando foi pensado o nome isso há muitos anos atrás tem toda uma história para trás que já foi contada mas todo mundo pode usar essa marca então se você tem uma pousada e quiser participar de alguma forma disso que está acontecendo se você tem um restaurante a ideia não é aqueles meninos ali estão fazendo um projeto eu acho que isso está ficando cada vez mais claro nós temos o Polo Audiovisual o Sebrae nós não estamos falando de uma coisa que é para uma pessoa nós estamos falando o nome do projeto já fala é para a cidade então assim a Secretaria de Cultura a Prefeitura apoia porque não é uma coisa individual uma coisa particular na verdade a Prefeitura não está colocando dinheiro nenhum nesse projeto a Prefeitura apoia o projeto com o espaço com a estrutura de espaço então a gente não gera despesa com o projeto para a Prefeitura na verdade é o contrário é a terceira edição do projeto e sempre entra dinheiro no município do patrocínio porque o dinheiro fica aqui todas as ações são realizadas aqui as ações são regionais a gente tem participação de outras cidades do entorno de toda a zona da mata na verdade o nosso foco é um polo também da música mas acontece na cidade assim como em Cataguases o polo é lá eles trabalham a cidade inteira os filmes não são gravados apenas na cidade de Cataguases é uma coisa que é bom para toda a região então se a gente pensa isso para a nossa região é um projeto especial é único mas é uma coisa que tem que ser apoiada mesmo então não tem como a Prefeitura ficar de fora disso não acredito que ninguém não apoiaria não acredito como não foi apoiado antes essa iniciativa eu acho que a oportunidade que foi que o Hernandes teve de acolher o projeto na primeira gestão dele foi uma atitude muito sábia e a gente espera realmente a gente já colheu muito fruto disso realmente se a gente falar de economia criativa já as cifras que já aconteceram no município já são relevantes na época da pandemia tudo que aconteceu foi revertido para entre aspas o socorro dos artistas locais então isso foi muito importante na época a gente falou isso em reunião é uma coisa que se trabalha o ano todo na verdade o projeto esse ano era um festival mas o planejamento desde a parte de elaboração de tudo que vai acontecer então a equipe realmente a gestão do projeto trabalha muito mais do que uma semana e 15 dias é uma coisa que é importante ser dita e não é uma coisa para acontecer uma vez só e acabar é uma coisa que a gente fala sempre a gente quer que isso permaneça e que a cidade abrace isso por isso que realmente a gente convida as pessoas para poder a gente estar explicando falando do que é o projeto para as pessoas comprarem ideia com a gente e crescer junto com a gente nisso Aldo é interessante essa sua fala porque o que a gente percebe o município a cadeia de serviço tem que entender a potencialidade de um festival desse de um evento desse de um projeto dessa envergadura por quê? porque nós estamos falando dos mais diversos setores não só da parte cultural artístico mas também da cadeia de serviço nós estamos falando de bares restaurantes postos de gasolina da rede hoteleira quer dizer existe todo envolvimento e um grande desafio que a gente tem tido na região e através da IGR Serras e Cachoeiras que a gente tem trabalhado muito a questão do turismo na região o que a gente percebe é que a cadeia de serviços ela precisa se envolver um pouco mais entender da importância porque eles tem papel de suma importância dentro de um projeto como esse por quê? porque nós estamos falando de todo o movimento de captação de recursos de aplicação de recursos e de fomento da economia local então assim os empresários tem que entender a envergadura de um projeto como esse e aí o que que a gente percebe é que a partir daí nós vamos ter um foco voltado também para o turismo para o turismo cultural e isso aí faz com que o município a micro região ganha num todo porque às vezes o que pode acontecer num festival desse num evento desse é o que a gente chama de transbordamento da cadeia às vezes nem a base da hotelaria local às vezes suporta a vinda de tanta gente e aí você tem que transbordar para cidades mais próximas então você vê que nós estamos falando de elos da economia e de um projeto como esse ele pode gerar um transbordamento de geração de receita para não só o município de São João mas até para os municípios próximos em função do volume em função dessa consolidação desse projeto então Waldo é muito interessante quando você cita essa questão do empreendedorismo dessa cadeia de serviço porque nós precisamos desse envolvimento e esse envolvimento às vezes ele não tem tido ainda uma consciência muito grande dessa cadeia de serviço que é uma cadeia que ganha tem um ganho real e às vezes não percebe essa oportunidade que aí está então eu acredito que ao legitimar um projeto dessa envergadura eu entendo que não vai não vai ter só uma consolidação do meio artístico mas de toda a cadeia econômica do município sempre importante agradecer a presença da imprensa aqui local porque eu acho que a ideia é que hoje era realmente essa conversa com a sobretudo com a comunicação da cidade não é isso? isso exatamente com as rádios com os jornais então assim agradecer a presença de todo mundo porque amanhã né Ricardo amanhã a gente lança o edital no site no site no site cidade da música né vai estar lá o edital o edital com todas as regras nós vamos ter um prazo muito curto é 15 dias para a inscrição nós vamos divulgar bastante vai ser muito divulgado mas é para o Brasil inteiro vai ter uma acredito que vai ter uma concorrência alta e quanto maior ou melhor para o evento então assim mas amanhã a primeira ação que nós vamos fazer que vai ser feita vai ser essa essa divulgação em relação a prazo porque o estado demorou aprovar uma readequação porque a gente apresenta o projeto do estado ele é aprovado aí a gente vai buscar o patrocínio o patrocínio não é todo de acordo com o que a gente pediu no estado a gente tem que falar com o estado que a gente tem menos dinheiro que a gente precisava e fazer uma readequação e nisso o estado demorou a nos enviar uma readequação para a gente poder executar e aí nos deu um prazo até dia 15 de junho para executar até 16 deu um prazo curto por causa do período eleitoral a gente tinha até tal dia para executar então a gente ficou com dois meses para dar o start e tudo então o edital vai correr 15 dias praticamente a gente vai julgar o edital vai estar aberto amanhã até o dia www.cidadamusica.com.br esse domínio é nosso da nossa cidade Cidade da Música é São João do Vão Centro para o Brasil se buscar esse site é São João tem muitos projetos Cidade da Música em muitos lugares no Brasil inclusive no exterior nós já fizemos até pesquisas internacionais a respeito de cidades da música em alguns países faz parte até o Sebrae fez um trabalho de pesquisa disso conosco mas são no Brasil se você digitar www.cidadamusica.com.br esse domínio já é nosso São João do Vão Centro se Deus quiser no futuro ainda mais conhecida como a Cidade da Música para a gente a gente sempre foi agora para vocês para Cataguás para Júlio de Fora vocês estão para o resto do mundo nós vamos nos tornando aos poucos agradecer a presença de vocês vereador Sebastião especialmente aqui músico presente aqui esteve no início quando o vice-prefeito Michel Michel da Prefeitura Marcelo aqui hoje cedo me ligou para já dar a nota aqui na rádio sobre Marcelo está sempre apoiando é muito importante tem um alcance muito grande a gente sempre agradece Paulo Azevedo obrigado eu tenho falado em muitos eventos que eu tenho ido São João do Vão Muceno de cada 10 pessoas 11 são músicos mas é impressionante realmente eu fiquei assustado quando eu tomei conhecimento de tanta pessoa na área do setor da música isso aí é muito bacana parece que isso aí está na veia da herança de vocês obrigado obrigado gente obrigado 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 obrigado